Davi entra em guerra contra os amonitas depois que eles humilharam os homens enviados por Davi para expressar a sua solidariedade após a morte de seu rei. Os amonitas contratam soldados arameus para ajudá-los, mas são derrotados pelo exército israelita, liderados por Joabe e seu irmão Abizai. Eu quero destacar o verso 2. Diz assim, Usarei de bondade para com Ranum, filho de Naás, como seu pai usou de bondade para comigo. Davi honrou a memória, dispôs-se a agir com misericórdia e empatia, porque alguém fora misericordioso e empático com ele. Faz parte de uma mente cristã, uma mente transformada, praticar a mutualidade. Afinal, não somos uma ilha? Os favores que hoje fazemos poderão retornar a nós mesmos no momento em que menos imaginamos. Somente uma pessoa tacanha pensa apenas nela mesma, crendo que os outros vivem para servi-la. O autêntico filho de Deus é devedor à graça e, por isso, sempre se pergunta, Eu tenho sido tão abençoado? A quem posso abençoar hoje? Amigo, amiga, hoje seja uma bênção a alguém. Que Deus cuide de você.